Olá pessoal tudo bem com vocês gente mas eu aprendi uma dica especial e eu vim trazer aqui para vocês e eu já vou mandar um abraço para quem me mandou essa dica que foi minha prima Eliane lá de São Paulo linda beijo para você minha querida e já vou mandar um abraço para Leci que é de Patos de Minas Leci um abraço para você querida gente olha só esta misturinha para você limpar porta de geladeira microondas eletrodoméstico vidros gente em geral isso aqui aqui é um removedor de gorduras que limpa e algumas gotinhas só que você vai pôr olha só gente você tá vendo isso daqui só isso daqui é o suficiente para nós podermos limpar aquela porta do microondas você viu então bora para dica de hoje fica comigo até o final se eu merecer você já deixa aquele like para mim tá bom vou mostrar aqui para vocês gente olha como que está engordurado vocês viram que eu postei o vídeo aí para vocês né que eu fiz o vídeo limpando fogão e a gordura que tava é por isso que meu microondas e a porta da minha geladeira tá desse jeito porque eu quero fazer o vídeo para vocês olha só gente mostrando aqui mais um pouquinho só para não ficar dúvidas e a porta da geladeira gente a porta dessa geladeira tão trabalho para limpar eu me arrependi de ter comprado ela assim também com essa porta espelhada e preta né porque ela suja muito e aparece tudo olha só gente se vocês querem vídeo de eu limpando dentro da geladeira e fazendo a resenha dessa geladeira deixa aí nos comentários para mim gente o que eu vou usar para limpar a porta do microondas vai ser umas gotinhas e depois desse removedor zulu que eu fiz ontem limpando as gradinhas do fogão né vocês viram aí como limpou super bem gente com um guardanapinho de papel seco aqui nele vem falando que ele é um desengordurante pode limpar vidro mas quando a minha prima me ligou de manhã e contou para mim que ela usa este produtinho na casa que ela trabalha e ela falou Marta é fantástico e uso na minha casa e rende muito porque você só usa umas gotinhas né então a primeira dica que eu aprendi foi essa com um papelzinho seco você pinta umas gotinha e vai passando na superfície seja eletrodomésticos seja portas ou janelas eu já tô aqui coringando que eu acho que isso aqui dá um bedo limpa box né gente que que vocês acha comente aí se vocês não acha isso olha passe bem e depois dá para ver que já desengordurou né mas vamos ver depois que secar depois olha e aqui na geladeira eu vou usar a misturinha tá gente você vem com um guardanapinho de papel um paninho úmido coloca umas gotinhas de água e passa e vem com um paninho seco um guardanapinho de papel seco gente limpa mesmo viu olha ali viu aquela gordureira que tava saiu tudo aqui no cantinho tem um pouquinho então aprovado é gostei agora vou fazer a misturinha misturinha eu vou colocar 100 ml de água e 100 ml de álcool uma colher das de sopa de detergente tá aqui eu estou usando álcool 46 e isso aqui gente é muito bom mas é muito bom mesmo fica aí para vocês verem eu amei claro só o álcool com detergente já é maravilhoso né e água olha umas gotinhas aqui eu coloquei em torno de 8 gotinhas menos de uma colher das de sopa do removedor olha isso aqui tem um leve cheirinho de lavanda tá gente misture bem e vamos transferir para um borrifador a gente eu amo quando tem esses produtinho assim que a gente não gasta quase nada que é uma economia né bem conta mesmo gostei vou colocar no borrifador dar uma agitadinha e vamos limpar a porta daquela geladeira e para você que quer ver eu limpando aquela geladeira ou fazendo uma resenha correntinha dela deixa aí nos comentários que eu venho aqui fazer um vídeo para vocês olha aplique diretamente sobre a superfície como aqui na porta da geladeira borrifei bem e eu venho com um paninho úmido removendo o produto e dá para ver que já tá se limpando bem gente eu acho que isso daqui para poder limpar vidraças é maravilhoso porque aqui tá ficando muito bom depois que você fez isso você vem com um guardanapinho de papel ou um paninho eu prefiro o guardanapinho de papel porque não fica pelinhos tá gente ó guardanapinho bem seco e você vai passando só para terminar de secar e tirar qualquer risquinho que tenha ficado olha isso gente ficou limpinho vocês acredita muito bom mesmo já tô imaginando limpando os box com esse produto vou fazer um vídeo eu só não tenho box comporta é o box de vidro né o meu é acrílico ó passar o dedo aqui para ver se vai ficar marca né claro se a tua mão não pode estar engordurada nem molhada gente ficou perfeito eu acho que eu gostei mais da misturinha do que ele puro com as gotinha viu muito muito bom mesmo mostrando bem para você ver que não ficou nada embaçado e não tem nada de gordura porque isso aqui parece sujeira de longe gente ficou maravilhoso o microondas também ficou bom mas eu gostei ainda mais da misturinha e vocês o que vocês gostaram mais gente do produtinho puro ou com misturinha deixa nos comentários para que eu possa saber e é isso meus amores então aqui aqui está a dica do dia vencedora para mim foi a misturinha um grande abraço para vocês se você gostou desse vídeo se eu merecia o teu like já deixa um like para mim compartilha essa dica porque vale muito a pena que Deus abençoe você a sua família que nunca falte nada mas que venha ter a mudança de paz saúde e alegria na sua casa te espero amanhã no próximo vídeo E aí